Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos estudadores do Poplus. O Poplus é a forma mais simples, que as pessoas recebem sugestões, opções de lazer, gastronomia, cultura, baseadas nos seus hábitos e preferências. Um produto que está numa versão beta e o evento comum si está sendo uma forma bacana, está diferenciado de a gente apresentar o nosso produto e o network acho que está sendo bastante valioso. E muita gente bacana e legal aqui no ambiente.